Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje pessoal, dando sequência aí na nossa análise do Masterplan para projeto aí dos próximos 30 anos de Balneário Camboriú, a gente vai fazer uma análise aí do projeto que o escritório do Jaime Lerner fez lá para Interpraias, para a região das praias Agreste, onde tem ali a rodovia Interpraias, que tem mais ou menos 12 quilômetros lá, que tem paisagens maravilhosas, acho que uma das paisagens mais bonitas do Brasil está ali na Interpraias de Balneário Camboriú, um dos meus lugares preferidos aí no Brasil, inclusive é um dos melhores lugares para pedalar no Brasil todo, vocês sabem que eu gosto de bike, então a Interpraias realmente é muito boa para pedalar, para turismo, tem praias lindas, então é espetacular. E hoje pessoal, a gente vai falar do projeto então de revitalização daquela área, lembrando que eu estou fazendo uma análise aí do projeto, do Masterplan do Jaime Lerner, então já tem vídeo sobre isso no canal, se você não assistiu ainda, clica aí no card e assiste os vídeos passados, hoje a gente vai analisar a Interpraias então específica, eu estou fazendo vários vídeos analisando cada parte da cidade, lembrando que o Masterplan engloba a cidade toda, inclusive os bairros, então em breve a gente vai falar dos bairros também, bairro da Barra, Praia dos Amores, enfim, todos os bairros aí, aguardem, em breve vem vídeo por aí. Então como é de praxe pessoal, eu vou gravar a tela aqui do meu computador e vocês vão acompanhando junto comigo aqui o PDF do Masterplan, lembrando que esse PDF tem mais de mil páginas, tá pessoal, por isso que eu estou fazendo por partes, porque não dá para fazer as mil páginas num vídeo todo, a gente vai ficar um dia inteiro gravando aqui. Bom pessoal, já está com o PDF aberto aqui, então vocês podem ver aqui, Costa Ecológica Interpraias, estudo das praias agrestes Interpraias, contemplação, integração com a natureza, morros, praias, costões preservados, turismo ecológico, pousadas, passeio, mar, montanhas, mergulho, trilhas e mirantes. Então vocês viram que é bastante coisa, né? Se a gente descer aqui o PDF, pessoal, ele mostra aí um pouquinho aqui, rapidamente, aqui ó, estudo das praias agrestes Interpraias, então ele fala um pouco sobre a Interpraias e que ela é uma zona de preservação que foi criada em, aqui ó, tem até a data aqui, se eu não me engano, cadê? Foi criada em 2016, ó, que é a APA Costa Brava. Então se vocês verem aqui, ó, onde eu estou passando o mouse aqui, ó, esse achurado de verde é a APA Costa Brava, e essa parte vermelha é a zona de amortecimento da Costa das Orquídeas, que é a morraria ali da Interpraias. Então é uma área bem grande, é, olha aqui ó, pra vocês terem uma ideia, são 10 quilômetros quadrados ou 1 milhão de hectares, pessoal, é muito grande. Lembrando que começa mais ou menos ali no bairro da Barra, a APA Costa Brava e vai até lá na última praia, na divisa com Itapema, ali próximo da Polícia Rodoviária Federal, na BR-101, pra vocês entenderem. Então aqui explica um pouco sobre isso, tá, sobre a APA Costa Brava, ali aqui, pra vocês terem uma ideia, ela possui 7,5 quilômetros de comprimento, tá, é bem grande, tem uma estimativa de 2 mil, quase 2 mil habitantes pelo censo do IBGE de 2015, tá, pessoal? Então aí ele faz mais uma breve explicação aqui da APA, aqui eu tenho um textinho aqui que eu não vou ler pra vocês, senão fica chato, mas ele explica ali que é área de preservação, tem áreas intocadas, pouco construídas, né, ainda pouco urbanizadas, áreas de manguezais, morrarias, cursos d'água, praias intocadas, enfim, tem bastante coisa ali. E daí aqui ele vem pra questão do zoneamento, pessoal, então ele define aqui os zoneamentos, ó, aqui na esquerda, onde eu tô passando o mouse, e define bem os cursos d'água e os morros também, também, então aí ele explica aqui um pouco sobre a construção ali da, 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 as possíveis construções da, 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 da APA Costa Brava, né, enfim, aí aqui tem o zoneamento, então zona ambiental construída da Enterprise, que é a parte mais próxima ali, em amarelo claro, que já é construída, quem conhece sabe que tem algumas casas ali, até alguns prédios bem pequenos, lá o gabarito é bem restritivo, é, e todas as outras zonas, zonas que não é proibida, que é proibida construir, zona de morraria, zona de rocha e curso d'água, vocês podem ver que tem bastante curso d'água ali. É, daí aqui ele explica que essa liberação do zoneamento tem que vir junto com a, a, a infraestrutura de esgoto, estradas, entre mais, entre outros, então tem que ser um, um, uma liberação controlada, igual já é hoje, na verdade, né, não vai mudar muito, só vai, é, só vai continuar seguindo as regras e melhorando, na verdade. Aí aqui tem uma tabela do zoneamento aqui, então, é, dá pra vocês até entender, é, aqui ó, uso, os usos permitidos aqui nas duas zonas aqui, que pode construir, essa terceira aqui não pode, porque é ambiente protegido, nessas duas zonas, então, uso residencial unifamiliar ou multifamiliar, é, usos tolerados é uso misto e atividades turísticas de baixo impacto, então aqui ó, dá uma olhada aqui ó, lote de 500 metros de área plana e 10 mil metros para encosta, então o mínimo do lote tem que ter 500 metros para onde é plano ou 10 mil metros para a área de encosta, que é bem grande, isso acaba inviabilizando muita coisa, por isso que você não vê muita construção nos morros, né, afinal de contas pouquíssimas pessoas têm 10 mil metros para construir uma casa, né, pessoal? E aqui embaixo nessa outra zona aqui, 250 metros ou 10 mil metros também, tá? Aí aqui o gabarito, que eu falei pra vocês, que é bem restrito, são dois pavimentos e meio, então é bem restrito mesmo, né, pessoal, muito pouco aí, dois pavimentos, mas é porque é uma área de proteção ambiental, né, então deixa os prédios no centro de balneário, na Interpraias continua construindo só dois pavimentos e meio. Aí a taxa de ocupação para a zona, a zona C1 aqui é 30% e para a Zan 2 aqui é 10% só, então, tipo, se você tiver 10 mil metros de terreno, você vai poder construir mil metros só. O que mais? Aqui a taxa de permeabilidade, 15%, enfim, daí aqui tem um quadro aqui, a mesma coisa que eu mostrei para vocês antes ali, foi parte rochosa e tudo mais, e as praias, e o que mais? Aí aqui, pessoal, a gente segue aqui, ó, estudos da Interpraias, propostas, aqui ele começa com as propostas de desenvolvimento ali para a Interpraias, que eu acho que é a parte que fica importante aí do vídeo para vocês. Então vejam que tem um mapinha aqui, nesse mapa, pessoal, tem as legendas aqui, ó, então se a gente der uma olhada aqui, tem as propostas, ó, o número 1 aqui, ó, proposta de circuito de trilhas ecológicas, ó, está aqui, então está vendo que tem algumas trilhas aqui pela Morraria? Então ele propõe trilhas ecológicas, parques, entre outros, a parte 2 aqui, ó, proposta de mirantes ao longo da Avenida Interpraias, então melhorar aqueles mirantes que já existem e construir outros. Já já eu vou mostrar os 3D para vocês que está no final do PDF. Parte 3 aqui, ó, saída de pontos de mergulho, isso aqui eu achei legal pra caramba, então ele faz pontos aqui, ó, pra você pegar um barco e fazer mergulhos, porque tem vários pontos de mergulho legais ali na Interpraias, né, bem bonitos, então legal, gostei. A parte 5 aqui é alargamento das vias conforme o plano de mobilidade da Prefeitura, então a gente sabe que lá não tem avenidas muito largas, eles querem alargar as avenidas, né, na verdade ele propõe alargar as avenidas. Lembrando, pessoal, que isso aqui que eu estou mostrando pra vocês é só um plano, tá, que o Jaime Lerner propõe que a Prefeitura execute, se vai ser executado ou não, eu não sei, a gente tem que esperar pra ver, provavelmente vai, né, mas vai ser executado devagar. Então aqui daí ele pega o mapa um pouco mais específico, daí ele mostra os pontos aqui, por exemplo, aqui onde eu estou passando o mouse aqui, ó, no 15 aqui, é o Parque da Pedreira, então é uma pedreira abandonada que tem no alto do Morro do Boi, a ideia é transformar aquilo ali num parque, já já ali no fundo tem mais, tem mais 3Ds, já eu mostro pra vocês, aqui no 12 aqui, ó, a implantação de passarelas sobre o costão, semelhante àquelas passarelas que tem lá no deck do Pontal Norte. Muito legal também esse Parque da Pedreira, essas passarelas, gostei bastante. Ali no estaleirinho também aqui, ó, no número 11 aqui, ó, ele fala a visitação aos ranchos dos pescadores, que também tem lá ranchos ainda antigos, né, da época da pesca artesanal, bem legal também, eu gostei. Aqui no número 2, é mais trilhas ecológicas ali na, no costão ali na ponta do Malta ali, que é o finalzinho da Enterprise, depois da Praia dos Talerim. Aí a gente continua descendo aqui, ele mostra um pouco também da Praia de Itacoaras, Praia do Pinho, mesma coisa, pessoal, trilhas ecológicas, decks sobre os costões ali, muito legal. Aí aqui na Praia de Laranjeiras também, ele fala da implantação de um museu, de um sítio, do sítio arqueológico que tem na Praia de Laranjeiras, eu acho muito legal, já já eu vou mostrar o 3D pra vocês, então, enfim, também fala da implantação de uma ciclovia completa pela, por toda a rodovia Interpraias, enfim, passarelas de acesso à praia, proteção da restinga, pontos de mergulho, é, tem várias, várias coisas, ele fala várias coisas. Aqui dá pra ver bem a questão do que eu falei pra vocês, ó, do museu arqueológico aqui na Praia de Laranjeiras, já já eu vou mostrar o 3D pra vocês. Então, são bastante opções, esses mapas são mapas específicos, aí agora que ele começa a apresentação dessa questão. A questão de tornar, né, a parte ali da pesca artesanal um ponto turístico, então, os ranchos de pesca, inclusive, que são tombados, as canoas que o pessoal usava pra pescar antigamente, que era remo, transformar tudo isso em mais um atrativo turístico pra cidade, pra que a pessoa vá visitar isso também. Aqui, que tá escrito aqui, ó, reconhecimento da atividade pesqueira, valorização dos ranchos de pesca da tainha, visitação e inclusão no roteiro turístico municipal, criação de um local pra venda de pescado, valorização da pesca da tainha, fiscalização, enfim. É aquilo, a pesca da tainha, pra gente que é daqui, já sabe que todo ano acontece, é um atrativo turístico, mas o turista, às vezes, que vem de fora não sabe disso, então, isso aqui melhoraria essa questão, com, né, divulgando mais. Também ele fala sobre a questão da Vila dos Quilombolas, que tem lá no alto do Morro do Boi, do lado da pedreira, muito pouca gente sabe que ali tem uma Vila Quilombola, eles moram ali, é um remanescente, né, de mais ou menos 80 pessoas, de descendentes de Quilombola, que moram lá em cima, então fala pra incluir também a Vila deles ali, na parte turística. Enfim, pessoal, daí aqui também ele fala sobre o engenho, que tem ali na... engenho de farinha, que tem na praia, deixa eu me lembrar, acho que é na praia do Estaleiro, não, minto, praia de Taquaras, que é o último engenho funcionando da cidade. Então, também inclui isso no roteiro turístico aqui, inclusive, ele foi aqui em 2008, passou a ser considerado uma área especial de interesse do patrimônio histórico ambiental, segundo a lei municipal de 14 de janeiro de 2008. Então, é um patrimônio cultural isso aqui, bem legal, um engenho bem antigo da época aí dos moradores ribeirinhos de Balneário Camboriú. Aí, pessoal, aqui ele começa a falar da rodovia, transformar aqui a rodovia Interpraias numa rota cênica, né? Estilo aquelas rotas que existem em outros países aqui, eles até deixam imagens aqui, por exemplo, a costa mediterrânea, acho que fica em Portugal, né? Aqui também a estrada e caminhos para o parque natural em Portugal, aqui a outra... Ah, tá, isso aqui é da Califórnia, aquela estrada da Califórnia lá, acho que é a Suncoast, em Suncoast, ah, não lembro. Enfim, aquela bonita que tem na Califórnia lá, que bastante gente vai para lá, lembrei, acho que é Golden Coast. Enfim, ele fala em transformar a Avenida Interpraias numa rodovia cênica, né? Aquela já é bonita, então você melhorar ela, com o quê? Com ciclovia, sinalização, mirantes, já já vocês vão ver tudo isso aqui embaixo. Ele explica aqui, então aqui, implantação de mirantes, implantação de ciclovia demarcada, com sinalização adequada em toda a rodovia. Ele fala um pouco aqui da preservação das restingas também, implantação desse sistema de cuidado ali das restingas. Aqui tem uma página só do Parque da Pedreira, esse parque aqui é animal, pessoal, já visitei essa pedreira, inclusive tem vídeo no canal aqui, em breve vou fazer outro vídeo atualizado, que o vídeo é bem antigo. Esse parque aqui vai ficar espetacular, eu já fui lá nesse parque com um dos empresários aí, que tem um projeto para fazer um parque lá, e realmente o lugar aqui é espetacular, ia ficar muito legal. Para quem não sabe, pessoal, subindo ali o Morro do Boi, bem no alto do Morro do Boi, quando você está subindo ele, no sentido Itapema, tem uma pedreira abandonada, então a ideia é fazer um parque lá nessa pedreira. Vocês vão ver aqui, que dá para ver bem a perspectiva, está vendo aqui onde eu estou passando o mouse? Isso aqui é um buraco, onde o pessoal tirou pedra por vários e vários anos, depois foi abandonada a pedreira, e ficou lá, hoje é um terreno abandonado. E a ideia é fazer passarelas com mirantes, restaurantes, que a vista lá de cima, dá para ver o skyline da cidade, é espetacular. Em breve eu vou fazer um vídeo atualizado de lá, e vocês vão ver, quando eu postar aí, vocês vão ver que a vista é animal. Então vejam aqui, a ideia é fazer passarelas, não necessariamente ser desse jeito aqui, mas que seja algo turístico. Inclusive tem um lago lá, muito legal, dá para fazer um restaurante em cima desse lago, semelhante àquelas pedreiras que tem em Curitiba, sabe? Aqui tem mais um 3D ali com as passarelas e tal. Então estão vendo aqui a vista? Aqui de cima você consegue ver balneário, aqui onde eu estou passando o mouse. Claro que os prédios não estão ali, mas dá para ver, dá para ver as interpraias, dá para ver o centro de balneário Camburu. Então fazer um mirante lá no alto do Morro do Boi. Bem legal, aqui a perspectiva de como ficaria. Aí aqui também tem mais algumas perspectivas dos decks, agora tem várias perspectivas aqui para vocês entenderem. Antes eu fiquei mostrando um monte de texto, agora tem as perspectivas. Então os decks sobre os costões ali, para ser um locais de contemplação, de passeio, para você fazer uma caminhada, tirar foto, enfim, bem legal, né? Aqui fala sobre o mirante também ali em Taquarinhas. Essa parte aqui eu gostei bastante, tenho que mudar de PDF aqui, mudei, porque aqui no mirante de Taquarinhas, a ideia deles é fazer um restaurante lá no mirante de Taquarinhas. Quem conhece ali sabe que o mirante é um lugar muito bonito, o mirante de Taquarinhas, muito bonito mesmo, só que está meio abandonado. Então a ideia aqui é melhorar, fazer um restaurante, melhorar o estacionamento, porque a vista ali é espetacular. Lembrando que a praia de Taquarinhas é a última praia intocada de Balneário Camboriú, que não tem nenhuma construção, não tem nenhuma casa, não tem nada. Ela é um terreno intocado. Inclusive é um terreno privado, mas que é uma área que não pode construir. Esse terreno, se eu não me engano, pertence à Caixa Econômica Federal, que a Prefeitura está tentando fazer com que a Caixa Econômica doe esse terreno para a Prefeitura para transformar em um parque ambiental. Então estão vendo aqui que legal, 3D, estacionamento, ali embaixo um restaurante, bem legal. Aqui um outro 3D, estão vendo que o restaurante fica embaixo ali, muito legal, achei muito legal mesmo. Aqui uma ideia da vista ali, restaurante no meio das pedras ali, com a vista para o mar ali, bem legal mesmo, pessoal. Outra vista aqui do mirante, perspectiva, mais uma aqui, gostei bastante. Com certeza eu iria lá tomar um café, almoçar no restaurante ali, com aquela vista espetacular. Aí aqui, pessoal, seguimos aqui, tem a parte da revitalização da Praia de Laranjeiras, fazendo uma requalificação total da Praia de Laranjeiras, dos comércios, das ruas, e a implantação do museu arqueológico, que eu falei para vocês. Então, isso aqui eu gostei demais, porque hoje a gente sabe que Laranjeiras é a segunda praia mais visitada de Balneário Camboriú, só que é meio precária, como eu posso dizer, o paisagismo, é meio que feito de qualquer jeito, tudo escrito, construções irregulares, então a ideia disso aqui é revitalizar tudo, fazer ruas novas para pedestres, não para carros, então achei bem legal a ideia. Ter um 3D aqui, uma perspectiva, olha que legal, pessoal, aqui a Fical, está vendo? Tudo padronizado, os restaurantes, as lojas, enfim, os acessos à praia, olha que legal aqui, o deck de madeira ali frente à praia, aí que ele mostra aqui, a ideia das ruas de pedestres ali que dão acesso à praia, aí que ele fala da implantação do museu arqueológico ali na Praia de Laranjeiras, para quem não sabe, pessoal, lá em Laranjeiras, há muitos anos atrás, foi descoberto um sítio arqueológico com, aqui até diz aqui, com 18 esqueletos e acho que, cadê? Foi na década de 70, 165 sepultamentos de índios, época de colonização aí, antes da colonização do homem branco, digamos assim, aqui nas praias, então isso existe até hoje e é possível fazer um museu, achei muito legal isso, porque você muda um pouco o turismo, além do cara vir conhecer a praia, ele vai ver um museu também, fica nos moldes internacionais, então gostei bastante, vocês podem ver que fica ali do lado esquerdo da praia, onde está essa bolinha vermelha, fica o sítio arqueológico, então a ideia aqui, no número 1 é fazer um museu, e no número 4 aqui ainda tem a visitação do sítio que tem até hoje, o sítio arqueológico lá, então aqui tem uma perspectiva de como ficaria o museu, esse aqui seria o museu, aqui está a praia, embaixo, e aqui seria o sítio arqueológico para visitação no meio da natureza, muito legal, esse museu aqui, muito legal mesmo, entendeu? O museu aqui, frente mar, perspectiva, museu internamente, aí seguindo o pessoal aqui, ele dá uma ideia também de revitalização ali do mirante do estaleiro na rodovia Enterprise, que quem sabe, é bem onde tem uma curva ali que você consegue ver o estaleiro, hoje não tem um mirante, não tem nada, não tem nem onde parar o carro, então ele manda fazer um mirante ali, quer dizer, dá a ideia de fazer um mirante, enfim pessoal, daí aqui finaliza, aqui já começa a outra parte do projeto, que é a orla das margens do Rio Camboriú, então enfim, finalizar aqui, enfim pessoal, é isso, esse foi o vídeo de hoje, revitalização ali da parte das praias agrestes, interpraias de Balneário Camboriú, projetos, lembrando que isso são só projetos, tá pessoal, se a prefeitura vai executar ou não, é outra história, mas o projeto tá aqui, agora vai do prefeito correr atrás de recurso, fazer essas obras, claro, entendo que isso vai ser feito devagar, aos poucos, provavelmente, enfim pessoal, essa é a ideia aí de revitalização ali da Enterprise, agora eu quero que você deixe a sua opinião aí, o que você achou sobre isso, se é legal, se não, se você não gostou, se você melhoraria, qual ponto que você melhoraria, eu gostei bastante, principalmente da parte da implantação da ciclovia completa na Enterprise, que hoje ela não tá completa, gostei do restaurante, do museu, do parque da pedreira, bastante opção, né, viram aí que agrega mais de 10 pontos turísticos novos só na Enterprise, trilhas, então, bem legal, gostei bastante, agora deixa a sua opinião então aí nos comentários, o que você achou, bom ou não, não esquece, deixa o like no vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito pra ver mais vídeos sobre Balneário Camboriú, beleza? Muito obrigado então a todo mundo que assistiu, valeu e até o próximo vídeo. Tchau, 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 Tchau,